A página da pesquisa de jurisprudência está de cara nova. As melhorias sugeridas pelos próprios usuários deixaram a navegação ainda mais simples e intuitiva. Também foram incluídos diversos conteúdos relacionados às principais dúvidas de busca. A ferramenta online está disponível no portal do STJ na internet. Para acessar a página da pesquisa, clique em Jurisprudência e, em seguida, selecione a opção Jurisprudência do STJ. Na tela principal, a grande novidade é que agora, além de pesquisar por termo, você pode realizar a busca pelo número do processo. Basta utilizar uma das formas e clicar na lupa. Automaticamente, você irá visualizar a página de resultados. Aqui é exibida a lista dos acórdons resgatados pelo sistema, identificados pelo número destacado em vermelho. A pesquisa avançada, ferramenta preferida dos usuários, agora também está presente na página de resultados. Para utilizá-la, é só clicar aqui. Outras novidades dessa tela são a possibilidade de voltar à página principal clicando na casinha, a facilidade em alterar configurações básicas de pesquisa por meio desse ícone, o acesso rápido à pesquisa avançada e o uso de diversos filtros para restringir ainda mais a sua pesquisa, com destaque para a filtragem por repetitivos, IACs e acórdons de afetação. E não é só isso. Na navegação pela página de resultados, o destaque é a facilidade de alternância dos modos de exibição, documento completo ou lista resumida. Optando pelo resumo e clicando aqui, os espelhos dos acórdons são reduzidos, otimizando a identificação de todos os documentos buscados pelo sistema. Clicando em Mais para expandir e visualizar a emenda inteira. Ao encontrar o documento desejado, clique no link do processo para conferir todo o espelho do acórdon. Caso você queira voltar para a visualização padrão do espelho do acórdon, basta clicar no ícone Documento Completo. Em caso de dúvidas, volte à página principal. Aqui, no canto Ajuda, estão disponíveis links para tutoriais em vídeo e dicas escritas de pesquisa. Além disso, no topo dessa tela, você sempre encontra novidades. Fique atento aos destaques. Aproveite também e avalie a sua experiência respondendo a nossa pesquisa de satisfação. Assim, você contribui para a excelência da prestação jurisdicional realizada pelo Tribunal da Cidadania. Acesse a página de jurisprudência do STJ e realize uma ótima pesquisa. Acesse a página de jurisprudência do STJ. Acesse a página de jurisprudência do STJ. Acesse a página de jurisprudência do STJ.